E aí meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, videozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dozes da cidade tiver vendo esse vídeo e quiser me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceita, né mano? Vai que cola, né? Videozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E mandar pra aquele amigo seu que curte assistir os vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir e assistir os vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir os vídeos de RP. Tratamento finalizado, rapaziada. Tratamento finalizado agora, nós pode ir pra atividade nova. Vamos pegar. Esse louco aqui, povo tudo trabalhando de burro. Passei, deixei as alas no... Aê, cara! Ô! O cara caiu daquilo... E aí, mano, esse buzo é seu? E aí, mano? Não, médico não, mano, me atropelou. Ah, beleza. Ele arrancou até o pneu de sua moto, é? Que aí, criança? Pai, tem ou não? Quanto que custa um kit? Tô te ouvindo ou não, se eu estiver falando, hein? Tá escutando aí? E aí, mano, tá escutando, hein? Agora eu tô te ouvindo, criança. Quanto que custa um kit aí? Mano, teitou já. De moto? É, PH7 Pixie. Mano... Aí, cara, qual que é seu nome? Ô, mecânico, já arruma meu veículo aqui, automotivo, por gentileza. Mecânico, já arruma meu veículo automotivo aqui, por gentileza, depois. Aí, cara, você trabalha com o quê? Não trabalho com nada, não. Cara, tô afim de te dar a melhor proposta na sua vida. Você tá preparado pra ouvir, mano? Tô afim não, mano. Quero trabalhar, não. Gosto de trabalhar, não. É isso, cara. Todo mundo tem que ter um trampo, tá ligado? Bagulho de trabalhar e não dá certo, não. Cara, você perdeu a melhor proposta da sua vida, morô? Aí, mecânico, qual que é o seu Pix aí? Seu transferência. Falando alguma coisa, tem como te ouvir aí, não, hein? Qual que é o seu passaporte? Ih, o pneu do cara ainda não fumbou, não, pô. Tá conseguindo entrar aí? Valeu, mero. É, tá sem pneu o bagulho, velho. Ela aqui bugou pra nós. Tão ouvindo? Tão ouvindo, sabe me ouvindo aí da sua ação? Sim, sim. Não tá nisso pra nós aí. Qual que é a sua transferência? É, 4365. Qual que é o valor? É, 2.000. 4365. É, trouxe aí, eu já comprei outra lá, só que ainda não botaram, não. Isso aí, valeu, irmão. Tamo junto. Qual que é a sua? Satisfação. O que é isso, cara? Tô entendendo, não. O povo aqui gosta de trabalhar de verdade. Não gosta de trabalhar, hein, cara. Cara, eu preciso de uma faca. Tá, meu cria, como que bota combustível aqui? Tô apertar o E aí, mano, perto do carro. Aí, meu troço. Ih, rapaz, 3 reais o litro, tá tirando caro demais. Cara, viu? Que doideira, hein? Bonito carrinho, hein? É, mano, eu uso esse carro aí pra fazer uns furtos, tá ligado? Tá ligado. Eu sou o maior ladrão da situação aí, mano. Cuidado aí. Eu tô ligado, eu tô ligado também. Profissão ladrão. E eu tô ligado assim, ó, lá no olho lá, viu? Que é isso, cara? Parabéns, parabéns. Não tem como não conhecer a voz, não. É nóis, cara. Valeu. É que eu vi a voz aí. Achei o Mico. Cara, tá fazendo o que agora, cara? Fechou, cara, é nóis. Tá passando a mão naquela moto ali. Cara, como que abastece isso aqui, cara? Fica próximo e mentaliza aí. Vai aparecer. Tentei dar uma migué, rapaziada. Tentei dar uma migué, rapaziada. Essas motos ficam zoom, zoom, zoom pra lá. Zoom, zoom. Eita, porra. O que aconteceu aí, rapaz? Eu não entendi o que aconteceu aí. O que aconteceu ali, cara? Não entendi, não. Jogou a bomba ou a bomba explodiu? Não sei se foi bomba. Deixa eu falar pra você, cara. Você trabalha com o que nessa situação aí? Cara, hoje é o seu dia de sorte, mano. Desce aí pra você trocar uma ideia aqui comigo. Hoje é seu dia de sorte. Pegou a visão, cara? E eu tô aqui pra te fazer a melhor proposta da sua vida. Melhor proposta. Você tá preparado pra ouvir, mano? A melhor proposta da sua vida? Cara, eu sou o maior ladrão dessa cidade. Eu sou o maior ladrão dessa cidade. Tem um ladrão que é mais ladrão que eu. Inclusive, se tu toma cuidado, que eu não sei. Eu sou profissão ladrão. Se eu ver o carro moscando, eu pego. Se um dia eu pegar seu carro, você já me desculpe logo. Não precisa trancar, não, cara. Eu não vou pegar agora, não. Não, eu só tô... Não, eu tô falando dessa... Cara, sei lá. Mano, quer aprender como que rouba, cara? Você sabe roubar? Mano, ainda não. Sabe furtar uns veículos? Então, bora. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Eu já não sei com o que mais que eu gasto dinheiro. Tô com dois KK aqui na conta. E não sei o que que eu gasto. Então, vamos trabalhar, cara? Vamos no seu ou no meu? Que garagem nós se encontra? O meu tá com pneu coisado. Então, deixa ele aí mesmo, cara. Ninguém mexe, não, uai. Eu tô com uma chave mestra aqui, cara. Tô com uma. Calma. O que nós pegar, nós errar. Fechou? Pegar dinheiro igual água agora. Você vai ver. Nós tem que ir onde os caras moscas, tá ligado? Eu, particularmente... Opa, aquela moto. Vai nela, vai nela. Tá aberta. Vai no carro. Aí, cara. Sabe onde é o desmacho, hein? Cara, então me segue. Que eu acho que eu sei onde tem. Então, vamos lá. Rapaz, eu achava a moto moscando. Muito nada. O cara tá sofrendo. Eita, porra. Será que ele morreu? O que foi? Cadê ele? Ué, o cara tá lá embaixo, cara. O que aconteceu aí, cara? O que agora? Calma aí, calma aí. Vou te buscar. Rapaz, o cara que eu lá embaixo, mano. Tá, pegar ele. Então, se que é que por trás aqui, ó. Deve chegar lá. Minha, porra aqui, eu acho que vai. Chegar a linha do trem. Puxa, a linha de lá atrás. Vamos lá em cima, lá que eu acho que eu já sei como é. Que doideira, hein, cara. Pô, lagou, mano. Deu um lagzão monstro aqui agora. Doideira, rapaz. Tu entrou dentro da ponte, olha lá. Vai lá. Vai lá embaixo, mesmo. O cara tá tombando no meu carro de todo jeito, rapaz. Achei um, pelo jeito. Mas vai lucrar junto. É, cara. Aqui não tem ninguém. Vamos no outro ali embaixo. Nossa senhora, que cara louco, velho. Oxe, tu voou, é? Calma aí, que eu tô tentando lembrar. Calma aí, acho que é por aí. Tô tentando lembrar esse ferro velho aqui, rapaz. Que eu tomei perdido. Mas cadê o cara, rapaz? Ih, rapaz. É boa. Aí, ó. Fala aí, meu peixe. Foi só falar. Qual, rapaziada? Aí, é. Qual que vai pintar? Só de boa na situação. Essa aqui? Você trabalha aí, mano? Trabalha. É o seguinte. Deixa eu trocar uma ideia com você aqui na situação, mano. Você tá falando com o maior ladrão na cidade, certo? É esse, mano. Você adverte, você vai pintar também? Ele tá comigo, é meu capanga. Você vai pintar ou nada? Ele é meu capanga, mano. O que, Brado? É o do vermelho, do chapéu vermelho. Fala tudo. Tu é o maior ladrão aí? Sou o maior ladrão na situação. Pegou a visão, cara? Tô ligado, então. Já limpa com ele aí, ó. Já limpa com nós aí. Vou já pintar já. Pode pintar? Vocês mesmo pintem e limpa já a grana, mano? Não, eu tô aqui na licença dele aí, tá ligado? Positivo. Tu tá como... Você tá aí já pra fazer só propaganda, certo? É isso aí. É isso aí. Também tem essa visão, rapazão. Limpa lá o bagulho que o mano aqui vai limpar pra nós. Aí, ó. Só o fortalecimento. É isso aí, mano. Se for pra crescer, vai todo mundo crescer junto na situação, certo? Vai, vai, vai. É, tá ligado, né? Esse aqui vai limpar, não, né? Quem? Então, espalha ele na parede lá. Deixa na parede. É, dá uma estacionada aí. Tem, se a gente tiver aí, já quiser fazer agora, ela já faz. Pera aí trazer o money lá. Quanto que custa aquela moneta, 100 mil lá? Põe ali, põe ali. Na parede azul, na parede azul. Que ela 100 mil custa quanto, mano? Se ela for de pulseira, é na barra de uns 45 pra mais. Ah, eu troquei 100 mil aí, guarda. É, não, 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 não. Aqui pinta a cara. Pinta a cara aqui. Aí pinta a cara e aqui eu dou aquela lavada no estofamento sujo. Se quiser, pinta o cara e pinta o cedo. Ui! Ó, quando vocês quiserem saber quem é eu, vocês vão ouvir falar do Zé Periquito na situação. Zé Periquito? Zé Periquito. Zé Periquito, você tem a algema aí? Como é que é? Eu não, cara. Essas coisas não. Ah, cara, hein? Que isso, cara? Que isso, cara? Só acerte, só acerte lá. O cara ali. Ô, Bright, não sou nenhum aí, Bright. Eu não tenho, porra. Ah, boa. Pô, já que pariu. Pô, mano. Agora mudou tudo a situação, cara. Ô, sobe na moto, tem buzina pro cara vir. Aí ele vir daí. Olha aí ele, ó. Olha ele aí, tira ele aí. Ô, tira aí, ó. Tira aqui, tira aqui. Que isso, cara? Que isso, cara? Meu Deus do céu. Valeu. Tira os morem vermelhos, ó. Que isso, cara? Tira logo aqui, cara. Que doideira. Toma cuidado, rapaziada. Pensou se já tá ligado, né? Pensou se passa aqui os caras do... Caramba, seu passaporte é 468 só? É eu mesmo, cara. Tô falando pra você que eu sou o maior ladrão das cidades. Eu não acredito. Você é periguito. Meu passaporte é 12 mil e eu já tava me achando. Massa, cara. Goto que deu aí. Já passa pro mano aqui, ó. Que ele vai lavar. Aí, mano. Pega lá pra você já lavar aí. Faz o pique. Aí, meu capanga. Passa seu pique pra ele. Que esse dinheiro é seu. Pegou a visão? Eu cheguei, cheguei. Vai passar pra quem? Pra ele aqui, ó. Para o pique. Então, se você quiser, me passe as aí. Que eu... Vai dar 10 mil e vai querer duas. Eu te volto aí. Peraí, deixa eu fazer o cálculo aqui. Quanto que custa a lock aí, mano? Só pra não saber. Então me dá duas aí. Tá, já vendo duas por dentro. Tem duas aqui. Eu passo dinheiro pra você mesmo? 5 mil cada um, mano. Qual que é a outra... Qual que é a transferência? 41, 46, 4. 41, 46, 4. Fechou, pai. 41, 46, 4. Ô, Cé, desliga o som aí pra nós, rapaziada. Firmeza total, mais um ano se passar. Foi aí, mano? Chegou, cheguei. Desliga o som aí pra nós, pai. Recebeu aí, meu capão? Fala o ID aí. Fala o seu ID aí, irmão. Passa aí. Tax Fiction. Exatamente. É o Claudio? Pode escrever, cara. É nóis, vai. Foi aí, quebrada. É inatividade aí. Deixa eu... A gorila vai brotar. Você pode ficar tranquilo, que a gorila aparece aí com mais 13. Demorou. Vou ficar aqui na guarda. Quero ver se é... Mas é o bichão, vai. Deixa eu ver o cálculo. Aí, meu capão? Você vai ver se é bichona mesmo. Você vai ver se eu sou a bichona então. O anjinho entrou lá? Aí, eu vou lá buscar mais um, hein? Fechou, vai lá, meu querido. É nóis. Aí, primeiro já foi, mano. Pegou lá, cara? Tu tem mochila? Tem mochila nada, né? É, você não tem espaço, mano? Usar aí. Rapaz, meu carro tá todo acabado, olha só. Mas usou ela? Não, coloquei pra usar. Eu comprei e cliquei pra usar. Comprou conta? Comprar mais. Ué, cara? Esse cara é maluco, mano. O carro saiu só... Calma aí, mano. Rapidão. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E manda pra aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixe um comentário aí falando o que você achou do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma